O Carlos Bolsonaro, nosso queridíssimo Carluccio, mentiu sobre o PT, só que dessa vez ele se deu mal. E esse vídeo é aquele tipo de conteúdo que eu uso, uma notícia, para ajudar a ilustrar alguns acontecimentos que eu já abordei aqui no canal, mas vocês conseguem ver na prática. Principalmente os problemas com a justiça que o Bolsonaro vai ter e a importância do Telegram para a estratégia eleitoral do Bolsonaro. Só que antes de entrar nesses pormenores, eu quero iniciar o vídeo agradecendo a cada um de vocês pelos likes e comentários em vídeos anteriores. Vocês sabem que o canal passa por uma turbulência no YouTube e só com o seu like e com o seu comentário eu consigo passar por essa instabilidade. Então muito obrigado e já deixa aqui o seu Carluccio índio, seu fora Carluccio, a sua piada no comentário sobre o Carluccio e também o seu like. Eu já agradeço muito essa ajuda que vocês estão dando. Mas o que aconteceu e qual foi a mentira da vez? Porque mentiras e Carluccio, elas combinam muito bem como Carluccio e nativos brasileiros, não é mesmo? Mas o Carluccio ele fez uma postagem no Instagram usando ali o layout do G1, que é o site de notícias da Globo. E nessa suposta notícia, que é uma notícia fake, estava escrito que o PT tinha um plano para desarmar a população caso o Lula fosse eleito. Essa notícia já havia sido desmentida tanto pelo PT quanto pelo G1, há vários dias. E o Carluccio mesmo assim postou. O Instagram veio e restringiu a postagem do Carluccio falando que essa era uma postagem de conteúdo mentiroso. E aí você está falando, mas por que isso é importante? Isso é muito relevante, pessoal. Essa situação do Carluccio, ela é relevante por dois pontos. Primeiro porque revela a atuação do gabinete do ódio. O gabinete do ódio do Bolsonaro é considerado como uma organização criminosa, é uma milícia virtual. E essa milícia virtual, ela age de um modo muito coordenado e estruturado. Primeiro, um alvo é selecionado. Depois, um conteúdo para minar esse alvo é selecionado. E em seguida, esse conteúdo ele é disparado pelas redes sociais. O Carluccio possivelmente sabia que esse era um conteúdo mentiroso. Se não, foi ele mesmo quem criou esse conteúdo. Mas ao propagar essa notícia mentirosa, o Carluccio começa a minar a credibilidade do processo eleitoral. E é isso que o Edson Fachin tem falado há tantas semanas já. Ora, os ciberataques, a guerra virtual, a ciberguerra, e não a influência de hackers dentro da urna eletrônica. As urnas eletrônicas, elas são seguras. Até hoje nunca houve qualquer tipo de violação, qualquer tipo de ataque. Então a cibersegurança que está ameaçada não é a cibersegurança do processo eleitoral em si. Não é que as urnas vão ser atacadas no dia da eleição. Não! O que o Fachin fala de guerra virtual, de ciberataques, é justamente esse tipo de situação do Carluccio. Porque o Carluccio, ele faz a postagem e essa postagem, ela é impulsionada por robôs vindas de outros países. Em servidores de outros países. E eu vou dar aqui um exemplo pra você. Sabe aquele site mais de 18 chamado X e depois lá lá, vídeos? Sabe aquele site de conteúdo mais de 18? Esse site, ele possui o servidor dele na República Tcheca. Então muitas pessoas fazem upload, ou seja, sobem vídeos completos, não de conteúdo mais de 18, mas vídeos completos que estão no cinema nesse momento, nesse site. Então você vai encontrar lá Vingadores, Homem-Aranha, Godzilla, vários e vários filmes. Inclusive séries completas da Netflix nesse site. Por quê? Porque pelo fato do servidor ser num país do leste da Europa, ser num país mais obscuro, fica difícil para os detentores dos direitos autorais vasculharem esse conteúdo, rastrearem esse conteúdo e impedirem que ele seja publicado. E esses cyberataques, eles não vêm do Brasil, eles vêm de fora, de servidores do leste europeu, de robôs que estão armazenados no leste europeu. Então rastrear esse ataque fica muito mais difícil. E é isso que o Fachin está falando. Porque essas notícias falsas, elas minam o processo eleitoral. Porque mentiras são propagadas e isso acaba distorcendo a confiança, não que as pessoas têm com o processo eleitoral, mas com os outros candidatos. Ah, mas isso sempre foi feito. Sim, mas agora está escalonado de uma forma que saiu totalmente do controle. Isso influencia, obviamente, o processo eleitoral com desinformação. Só que o Instagram viu que aquela era uma postagem mentirosa e podou essa publicação do Carluccio. Porque o Instagram, o WhatsApp, o YouTube, a plataforma que nós estamos, o Twitter e outras plataformas, elas possuem um acordo com a justiça brasileira e principalmente com a legislação brasileira, eles estão ok. E eles vão contribuir com o nosso judiciário, com o TSE, com o STF. E aí que entra o problema do Telegram, pessoal. Porque o Telegram não respeita a legislação brasileira. O Telegram, ele não possui um escritório aqui no Brasil, diferentemente do WhatsApp, diferentemente do Google, do YouTube, do Instagram. E sem o escritório aqui fica muito mais difícil investigações e cooperações. Tanto é que o STF já acionou o Telegram várias vezes no escritório lá deles na Rússia para coibir algumas postagens que foram feitas ou para negociar algum tipo de abordagem para reduzir a propagação de notícias falsas. Mas o Telegram não responde à justiça nacional. E pelo fato do Telegram não ter um escritório aqui, fica muito mais difícil qualquer tipo de investigação. E fica um terreno muito fértil para a propagação de desinformação eleitoral e para outros tipos de crimes, porque ali é uma terra sem lei. E é por isso que o STF e o TSE querem banir o Telegram do Brasil, porque ele não respeita a legislação brasileira. É por isso que ele é tão usado por Bolsonaro. Bolsonaro tem hoje mais de um milhão de seguidores no Telegram. Porque lá as informações são propagadas de um modo muito mais rápido do que o WhatsApp porque não tem qualquer tipo de restrição. E instantaneamente milhões de pessoas acabam sendo bombardeadas com essas informações falsas como essa que o Bolsonaro, que o Lula no caso, quer desarmar a população brasileira. O que é uma mentira. Tanto é que há uma guerra, uma disputa muito forte entre o STF e o TSE contra o Telegram. Tanto é que o Alexandre de Moraes, no dia de ontem, determinou que o Telegram suspendesse, banisse o... Suspendesse, banisse, removesse a conta do Gendivão, do Alan dos Santos, da plataforma. Mas até o momento isso não foi feito. E se o Telegram não agir dentro das leis brasileiras, não acatar essa ordem do Alexandre de Moraes, o Telegram vai ser desativado no Brasil por 15 dias. Vai haver uma suspensão total das atividades do Telegram no Brasil por 15 dias, porque eles estão fora da lei. E isso tudo ativa a militância bolsonarista e preocupa o Bolsonaro. Porque pelo fato do Telegram estar fora da jurisdição brasileira, agir à margem da lei, e o Bolsonaro ter uma quantidade de seguidores lá imensa, é um canal de comunicação essencial para a estratégia eleitoral de Bolsonaro, que é justamente propagar notícias falsas, propagar mentiras, realizar cyberataques contra os seus adversários. Então eu peguei essa notícia do Carluccio para ilustrar todo esse quiprocó envolvendo o TSE, envolvendo o Telegram, o Instagram e as outras plataformas virtuais. Eu espero que com esse vídeo você possa ter tido um pouco mais de clareza quando eu falo para vocês dos problemas, dos cyberataques, das guerras virtuais que nós vamos ter durante a eleição e porque o Telegram possivelmente será apanido. Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês esse conteúdo depois dessa notícia que o Carluccio se deu muito mal.